O Estatuto da Criança e do Adolescente foi atualizado. A nova edição já está em vigor. Entre as novidades, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e a criação de uma Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A nova edição do Estatuto da Criança e Adolescente foi lançada com duas atualizações. Uma delas institui a criação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Hoje, como é feita uma campanha? Apenas uma foto de uma criança atrás de uma conta de água e luz. Nós vamos modificar isso. Nós vamos trazer tecnologias, tecnologias avançadas na busca das crianças desaparecidas. Com a política, a busca e a localização de pessoas desaparecidas são consideradas prioridade e devem ser realizadas de preferência por órgãos de investigação especializada. Se o desaparecido for uma criança, adolescente ou pessoa vulnerável, a investigação deve começar imediatamente, sem a necessidade de espera. A lei também prevê o desenvolvimento de um programa de inteligência e a articulação entre os órgãos de segurança, desde o desaparecimento até a localização da pessoa. Com a lei, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas também é reformulado e passa a contar com dados públicos e informações confidenciais de órgãos de segurança, como material genético, por exemplo. E adolescentes com menos de 16 anos só podem viajar acompanhados dos pais ou responsáveis. Nós entendemos que isso é interessante para evitar especialmente o tráfico de crianças e adolescentes no Brasil.